Acho que cabe aqui um rápido passeio introdutório sobre o que nós estamos fazendo nessa série. João capítulo 15 tem a parábola da videira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que está ligado a mim, esse dá fruto. O que não dá fruto é cortado, sem mim nada podeis fazer. Nós falamos sobre esta imagem de Jesus Cristo como uma videira plantada nesta terra pelo Pai e que tem os seus ramos que se estendem pela terra levando fruto. E esse fruto é exatamente a vida do Espírito de Deus dentro de cada um desses ramos. Por isso, ao longo desse nosso estudo, nós passamos pelo capítulo 15 de João, falando sobre a videira. Se você se lembra, nós continuamos pelo capítulo 16, que falava sobre o Espírito Santo, que é a consequência de quem está ligado à videira, a vida no Espírito. Num terceiro momento, que foi até domingo passado, nós usamos outros textos que falam sobre o Espírito e a vida no Espírito. Fomos para Atos dos Apóstolos, falamos sobre o Pentecostes, falamos sobre os dons, falamos sobre ministérios, falamos sobre o fruto, falamos sobre tudo que é concernente. Rapidamente, rapidamente, é óbvio, não é um estudo teológico sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo. Pneumologia, desculpe. Pneumatologia já é outra coisa. Mas, enfim. Sobre tudo isso que diz respeito à obra do Espírito. E agora retornamos a João, hoje. Hoje nós retornamos a João, à videira. Ligados à videira, à nossa vida no Espírito, que é o capítulo 16, nos apoiamos em outros textos. E agora voltamos ao capítulo 17, que é quando Jesus faz a sua oração. Nós estamos nesta série falando sobre esses três capítulos. Acho que nós nunca ficamos tanto tempo em três capítulos, para esmiuçarmos esta ideia do que é estarmos ligados à videira. Aliás, ainda que não seja um estudo tão profundo como se faz em seminários, mas eu acredito que hoje, acho que é o 25º domingo desta série, se não me falha a memória. Se você assistir a todos esses 25 capítulos e mais os que virão, eu acredito que você terá um entendimento bem fundamentado sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus e a nossa vida nesse reino. Porque esta parábola da videira, ela é muito esclarecedora para a vida comunitária e para o nosso testemunho, nossa missão neste mundo. Um outro detalhe que vale a pena, porque a gente prega tantas coisas e é bom falar isso para você juntar as peças na sua mente. A parábola da videira, segundo o relato do Evangelho de João, o apóstolo, ela é dita por Jesus logo após a ceia. Eles estão na última ceia. Judas levanta-se para trair Jesus. Jesus faz a última ceia com os discípulos e eles se levantam rumo ao Getsemane, onde Jesus é preso. Estes três capítulos, eles se dão no meio da jornada até o Getsemane. É nessa caminhada que Jesus fala sobre a videira com os discípulos. É nessa caminhada que Jesus fala sobre o Espírito Santo para os discípulos. E é no meio dessa caminhada que ele ora pelos discípulos. Falou sobre a videira, falou sobre a vida e agora ora por eles. Eu acredito assim porque João coloca nessa sequência o seu relato. A oração sacerdotal de Jesus está aqui. É uma hipótese esta. Porque às vezes nem tudo que está na Bíblia aconteceu naquela sequência cronológica de fatos. Mas eu fico imaginando que se essa é a sequência cronológica e por que João escreveu nesta sequência, por exemplo, o sermão do monte, talvez não seja um sermão que Jesus fez de uma única vez. É bem provável que Mateus tenha pegado vários sermões de Jesus e colocado numa única sessão. Há linguistas, historiadores e pesquisadores de manuscritos e de... São eruditos que estudam profundamente para colocar essas hipóteses. Mas essa hipótese de que isso tenha acontecido nesta sequência, eu creio que sim. Porque João escreve a oração de Jesus detalhadamente. Ele deve ter ouvido esta oração. Ele estava ali quando Jesus orou por eles. Pois bem, independente disso, nós vamos entrar agora no capítulo 17 de João. No capítulo 15, ele fala sobre a videira. No capítulo 16, sobre a vida no Espírito, que é consequência da videira. E agora ele ora pelos seus discípulos. João, capítulo 17, nós vamos para os versos 1 e verso 2. Está aí na sua tela. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, Afim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Vamos só até aqui. Que o Pai glorifique o Filho. E ele também diz, para que o Filho glorifique a ti. Jesus ora para que o Pai glorifique o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. E acho que a ideia da glorificação, ela é um tema importantíssimo no início da oração de Jesus. E neste nosso estudo, que estamos ligados à videira e temos vida no Espírito. Quem glorifica quem? E por que se glorifica alguém? E o que significa ser glorificado? Acho que esse é um tema importante para a nossa vida comunitária. No mundo que nós vivemos, onde as pessoas procuram a sua glória. E procuram a sua glorificação. E você pode dizer assim, Zé, mas você acha errado alguém buscar a sua satisfação? Não. Deus criou o mundo para que o homem fosse plenamente satisfeito. Aliás, ele criou todo o cosmo que está organizado e criado por Deus. Criou as pessoas para que o homem tivesse Deus que o satisfizesse. Para que o homem tivesse o próximo, para que ambos fossem satisfeitos e se relacionassem. E para que eles se relacionassem com toda a criação. E satisfizessem essa criação. E fossem satisfeitos por ela. Esta rede de relacionamentos do homem com o seu criador. Do homem com o seu próximo e do homem com a sua criação. É para que o homem sentisse na sua pessoa e no seu ser. Toda a alegria e a completude da satisfação que Deus tem na trindade. Na relação interpessoal da trindade. O mundo hoje é o mundo do pecado. Porque o homem disse não a Deus lá no Éden. E esse não é absolutamente o mundo de Deus. Esse é o mundo da imperfeição que os homens estão cuidando. Esse é o mundo que a gente polui, desmata, queima. Mata, descuida, odeia. Acusa, maltrata. Esse é o mundo dos homens. Esse é o mundo que a gente impermeabiliza e ele enche de água. Esse é o nosso mundo. Esse é o mundo que nós estamos conduzindo como nós queremos. Porque somos os deuses deste mundo. Nós só procuramos saber, Deus, por que isso está acontecendo, quando alguma coisa errada acontece. Porque quando dá certo, o mérito é nosso. Nós fizemos dar certo e nós fizemos tudo acontecer. E quando alguma coisa está errada, é Deus que está nos atrapalhando. Esse é o mundo dos homens. E que buscam não apenas a sua satisfação, mas buscam a sua posição divina. Nós ainda estamos colhendo o fruto do conhecimento do bem e do mal para sermos iguais a Deus. Que foi o que a serpente disse para Eva. É claro que você não vai morrer se você comer esse fruto. É que Deus sabe que no dia que você comer, você será como Ele. E o ser humano que pisa nessa terra, tem dentro de si um desejo de ser Deus. Este é o estado de pecado em que nós vivemos. Nós vivemos num estado de pecado e somos pecadores porque queremos ser Deus. Por isso que nós procuramos a Deus quando alguma coisa dá errado. Porque do resto a gente não precisa. Nós já somos deuses. É quando alguma coisa sai do nosso controle que a gente fala assim, pô, agora quebrou minhas pernas. Eu vou ter que procurar a Deus, alguém que esteja acima de mim. Porque eu achava que eu estava acima de tudo. Basta a gente ter um pouco mais de dinheiro. Basta ter um pouco mais de fama. Que nós já nos sentimos donos dos outros e manipuladores das circunstâncias. E assim nos sentimos cheios e glorificados. Vai muito além do que uma satisfação. Muito além. Lá em casa, nessa pandemia, nós colocamos grama nova no jardim, que estava muito velha. E eu e a Blanche ficamos com as costas arrebentadas. Mas nós colocamos uma grama nova no jardim, com adubo. E regamos, já faz uns dois meses. E ela cresceu, ficou bonitinha. E a gente estende lá uma toalha. E a gente às vezes deita ali no jardim. Na jardim é pequeno, mas... E semana passada estava um calorão, né? E teve um dia que a gente sentou ali, tomando um suco. E falei, que legal que ficou. Ficou bonito o jardim dela, né? Eu falo pra ela. Ela fala, ficou bonito o jardim dela. E domingo, acho que foi domingo passado também, no final da noite. Essa semana aqui eu troquei as luzes de fora. Estava tudo escuro lá fora. Pra poder ficar a noite no jardim quando tiver calor. Que satisfação, que coisa boa. Mas nós não queremos só isso. Nós não queremos só tomar um suco de laranja no jardim. Nós queremos mandar no outro. Nós queremos acabar com o outro. Nós queremos que o outro se ferre pra que eu tenha mais. Na nossa linguagem humana, glória significa que eu tá no topo da carne seca. No topo da carniça. Eu sou o dono do pedaço. Os homens brigam por isso. E nós brigamos assim também. A gente fala de líderes, de políticos, das nações. Mas dentro da nossa casa a gente briga pra saber quem tem poder, quem manda mais. Quem subjulga. Cada vez mais raro nós encontrarmos paz, amor e compreensão. Me lembrando de um roqueiro que eu gosto aqui. O que é tão engraçado sobre a paz, amor e compreensão. Que graça tem esse papo que falam de amor, paz e compreensão. Isso não existe. Olhando pro mundo de verdade, isso não existe. Quando Jesus diz, me glorifica pai. Alguém pode dizer, se todos nós somos filhos de Deus. Então nós podemos também pedir a Deus que ele nos glorifique. Que ele nos dê honra. Que ele nos encha. Que ele nos coloque no topo. Com aquele velho papo. Eu sou cabeça, não sou cauda. E você, Zé? Eu sou cauda. Não. Você é cabeça. Eu vou dizer, não. O cabeça do corpo é Jesus. Você está louco? Eu não quero ser parte de um corpo onde você é o cabeça. Pelo amor de Deus. O cabeça é Cristo. Nós somos corpo. Eu sei, você está pegando um texto lá do Antigo Testamento, fora de contexto. Que não tem nada a ver com a nossa vida hoje. E dizendo que você tem que ser o cabeça. Porque alguém pregou isso pra você e distorceu aquele texto. Pra que você achasse que ser, estar por cima dos outros, significa ser abençoado. Ser abençoado é você ser um humilde servo de Deus. De um corpo onde ele é o cabeça. E nós servimos uns aos outros. Porque a glória pertence a ele e não a nós. E eu quero ler com você. João capítulo 12, verso 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia. E lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, lhes digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Eu vou repetir. Está chegada a hora, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Eu vou ser glorificado. Oba, ele vai assumir o reino. Oba, ele vai para o lugar de Herodes, o lugar de Pilatos, o lugar de César. Não. Eu sou um grão de trigo que vou morrer. Mas só se eu morrer, eu vou produzir muito fruto. Porque quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver e estou, ali estará também o meu servo. Do mesmo jeito, ali comigo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós vamos ter uma honra igual a de Cristo. De darmos a nossa vida por Ele. Agora a minha alma está angustiada, disse Jesus. Ele estava próximo da morte. Mas o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Incrível. Nós precisamos desinverter essa lógica mercadológica. Puxa vida. Mercantilista da vida. Essa ganância e essa sede de acharmos que somos o topo do mundo. Eu agradeço a Deus porque aqui na igreja, e você que é da Casa da Rocha, acho que também gosta disso. Galera, me chama de Zé, chamo o Vagnão de Vagnão, o Ito de Ito e o Pedro de Pedro. Se eu perguntar a você quem são os presbíteros aqui da igreja, você vai falar assim, eu não sei. Tem o Zé, tem o Vagnão, tem o Pedro, tem a Suzana, tem o Léo Prata lá com os adolescentes. Tem a Sandra, tem o Gerson, tem o pessoal do conselho. Se eu te perguntar quem são os diáconos aqui da igreja, você vai falar assim, ah, não sei, eu sei que tem uma galera aí. Tem a Sandra, tem o Gerson, tem o Vagnão, tem o Pedro. Eu não estou preocupado com esses títulos. Eu não estou preocupado com esses cargos. Nós estamos preocupados com as funções. Estamos preocupados com o nosso serviço. Estamos preocupados com o nosso servir. Com nossas vocações. Mas não estamos preocupados se isso nos remete a um título, a um cargo, a uma chefia, a um crachá, a uma posição de honra. Essa ideia militarista de estratificação de chefia. Essa ideia corporativa de organização com caciques. Com suzeranos e vassalos. Não entra na minha cabeça. Eu não consigo ler a Bíblia com essas categorias. Eu preciso ler sem essas categorias. Porque aquele que era rei. Dizem em Mateus 20, 28. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E dar a minha vida em resgate. De muitos. Eu vim para me entregar. E esta é a glória de Cristo. Marcos capítulo 10, versos 35 a 40. Então se aproximaram dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo. Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus falou. Ele já sabia, né? Manda. O que vocês querem? Eles responderam. Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus amado. Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com o que sou batizado? Você acha que vocês estão preparados para esse lugar que vocês querem sentar? Eles responderam. Podemos, podemos. Então Jesus disse. Vocês beberão o cálice que eu bebo. E receberão o batismo com o que eu sou batizado. Ou seja, vocês vão passar pelo sofrimento e pela perseguição. Quanto a sentar a minha direita ou a minha esquerda, não me compete concedê-lo. Pois é para aqueles a quem está preparado. E aí os outros dez discípulos ouviram isso. Nós não prosseguimos o texto. E ficaram loucos da vida com Tiago e João. O que estão falando? Quem vai sentar à direita e à esquerda? E Jesus, meu, esses caras não sabem nada. Vocês estão prontos para estar no lugar? É porque quando eu estiver na minha glória. Vai ter um à minha direita e um à minha esquerda. Vocês estão prontos para isso? Porque nós vemos a glória de Cristo naquela cruz. Nós vemos a glória de Cristo no seu amor e na sua compaixão. Nós vemos a glória de Cristo na autoridade de entregar a sua vida. João capítulo 10, 17 e 18. Por isso Deus me ama. Porque eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Porque espontaneamente eu a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para reaver, falando da sua ressurreição. Este mandato eu recebi do meu pai. A glória de Cristo está no seu sacrifício. Eu acho que Tiago e João pensavam assim. Pô, ele vai ser rei. Ele vai reinar aqui em Jerusalém. Nós vamos lá para Roma. E eu vou estar um à direita e outro à esquerda. Se eu não me engano é o relato de Mateus. Puxa agora. No relato de Mateus, fala que a mãe dele estava junto com eles. A mamãe. Ai, meus dois filhos. Dois ministros do braço direito. O ministro da economia. O chefe de gabinete. Sei lá o que. Ministro da casa civil. Sei lá o que elas pensavam. O que eles pensavam. O interessante é que se... Então eles não entendiam que Jesus era o filho de Deus. Não entenderam isso. Porque se ele é o filho de Deus e Apocalipse diz que Jesus está à destra do pai. Então o pai está à esquerda de Cristo. Então o Tiago e João. Um ia estar à sua direita. E o outro ia estar no lugar de Deus só. O outro só queria o lugar de Deus. Só esse ele queria. Como nós somos idiotizados por essa ideia mercantilista de sermos glorificados. Estarmos acima dos outros. E depois os discípulos começaram a brigar entre eles. Quem era o maior? E Jesus fala. O maior é o último. Por isso Jesus Cristo disse. O maior é o menor. Ele serve o menor. No meu reino, os primeiros serão últimos. Quando alguém pedir a tua capa, você entrega. Quando alguém quiser andar uma milha, anda duas. Quando alguém te esbofetear na face, oferece a outra. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. João 4. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai que está no céu e realizar a sua obra. E na última ceia, antes dele falar sobre a videira, ele estava com uma toalha e um balde na mão, lavando os pés dos discípulos e dizendo. É isso que vocês vão fazer uns pelos outros. Da onde é que você tirou essa ideia de que você é cabeça? Quando Jesus diz, pai, me glorifica, porque eu vou te glorificar, é porque glorificar ao pai é realizar toda a sua vontade. Ir para a cruz. E ser glorificado é estar na posição que Deus me quer, ainda que isso me custe a vida. Porque somos vasos de barro, Paulo diz. E a excelência não está em nós. Somos vasos de barro aonde o Espírito habita e a excelência é do Espírito e não nossa. A oração de Jesus por nós, começa nos ensinando. Que uma vida ligada à videira e uma vida no Espírito, que é uma vida no Espírito, é uma vida que glorifica o pai. Por isso, uma vez eu estava aqui, logo que nós mudamos para cá. Foi logo no... Não, foi num dos últimos cultos lá do sindicato. Nós tínhamos já, acho que alugado aqui. Eu desci assim pela direita, uma pessoa que eu nunca tinha visto, veio falar comigo e falou assim. Olha, eu queria te falar uma coisa. Pastor, falou pastor. Pastor, Deus vai te honrar. Eu estava da pá virada, irmã, estava com esse saco tão cheio desse papo de Deus vai te honrar. Eu não sei se eu fui mal educado com a irmã. Acho que não. Às vezes eu sou mal educado. Quando as coisas me apurrinham, assim. E depois eu tenho que pedir perdão. Mas eu falei assim, irmã, eu não estou preocupado se... Eu falei bem assim. Eu não estou preocupado se Deus vai me honrar. Eu estou preocupado se o que eu estou fazendo está honrando a Deus. O que está em jogo aqui não é a minha honra. O que está em jogo não é a minha honra. Acho que ela disse isso porque eu me desliguei de uma igreja. E a que der mais certo é quem está certo e quem Deus está honrando. Isso aqui não é disputa. Isso aqui não é campeonato de religião. Isso aqui não é campeonato para saber quem é mais espiritual, quem está certo, quem está errado. Todos nós estamos errados. Somos um mando de pecadores dependendo da graça de Deus. A igreja é o que é, não por minha causa. Isso aqui não é isso aqui que me honra. Porque se eu começar a achar que tem muita gente assistindo isso e é honra para mim, eu sou um idiota. Isso é glória a Deus porque o evangelho dele está florescendo e tem ramos dessa videira dando fruto. A minha glória é desgastar a minha vida e para servir a todos e ser uma bênção na vida dos outros como deve ser a sua. Porque o fruto eu nunca vi. Olha que eu já fui em vários sítios, fazendas. Já fui em... Olha, não sou um cara do campo. Mas já fui bastante. Já vi muitas árvores frutíferas. Manga, laranja, de tudo. Eu não sei se você alguma vez viu isso, eu não sei. De que uma árvore, seja ela qual seja, de qualquer fruto, que quando o fruto nasce, ela cresce o galho e engole o próprio fruto. Eu não sei. Não existe isso. Uma árvore que dê fruto e ela mesma come o seu próprio fruto para ser um moto contínuo de vida. Não. Quando Deus criou, falou, aqui estão as sementes e as árvores que dão fruto e dão sementes é para vocês se alimentarem. O fruto nunca é para mim. O fruto não honra a mim. O fruto é para alguém. Minhas boas obras são para alguém e não para alimentar a mim mesmo. E quando eu vejo um fruto de uma árvore, eu não digo, nossa, mas que galho abençoado. Olha essa laranjeira. Que galho de laranjeira. Que galho de macieira. Eu nem elogio o galho, porque o ramo pouco importa. Eu elogio aquela, porque os ramos passam e nascem outros. Eu elogio a videira. Eu elogio o Cristo. A glória é de Deus. A glória não é minha e nem do fruto. Mas falar dessas coisas é falar contra a religião. Me perdoe. Falar dessas coisas é falar contra a fé. Porque a nossa fé hoje se baseia na glória humana. Jesus ora e fala, Pai, me glorifica. Ele estava chegando no capítulo 18, 19. Ele estava chegando na morte. Está chegando a hora do Filho ser glorificado. Efésios, eu não vou ler. Capítulo 1, depois você lê aí na sua casa, lição de casa. Leia o capítulo 1, de 1 a 14 de Efésios. No capítulo 1, verso 6, verso 12, verso 14. Paulo nos diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para glorificá-lo. Para que tudo o que fizéssemos em atitudes ou palavra, fizéssemos para a glória dele. Se somos ligados à videira, temos uma vida no Espírito e damos frutos segundo a videira. Tudo o que fizermos é para a glória do nosso Deus. Como seria a nossa vida com os frutos do Espírito, com o nosso testemunho, que é a palavra martírio, com o nosso louvor, com a nossa devoção. Como seria a comunidade cristã, se todo mundo que estivesse lá dentro não fizesse nada para o seu bem próprio, mas pelo bem do próximo e para a glória de Deus. Porque isso glorifica a Deus. Como seriam nossas lideranças, se tudo o que fizéssemos fosse para a glória de Deus e não para a glória do nosso império ou do nosso próprio ministério. Como seria o seu casamento, se o que você fizesse fosse tudo para a alegria do seu esposo e o esposo tudo para a alegria da sua esposa e tudo para a glória de Deus. Como seria o relacionamento dos pais com os filhos. Como seria o patrão, se tudo o que ele fizesse fosse para o bem dos seus funcionários e para a glória de Deus. Em primeiro lugar, buscando o reino e não transformasse todos numa máquina de lucro, sugando a saúde e a vida. Em troca do vil metal, como dizia Belchior. Como seria o nosso pastoreio, se pastoreássemos para a glória de Deus e para servir um ao outro. Como seria o nosso ministério, como seria a nossa família. Se nós orássemos como Jesus, Senhor eu estou pronto para sacrificar a minha vida e a minha vontade, para que o Senhor faça de mim um servo da tua vontade. Então eu quero que essa seja a minha glória. Me glorifica no meu serviço, porque eu sei que isso vai glorificar o Senhor. Como seria o Brasil se todos nós fôssemos ramos da videira? Ninguém vai saber. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém.